Provavelmente já estão familiarizados com a ideia de medir a amplitude de ângulos em graus. Falamos de graus na linguagem do dia-a-dia e também já os usámos noutros vídeos. Por exemplo, vimos que podíamos representar um ângulo de 30 graus de amplitude e ficaria mais ou menos assim. Também podíamos representar um ângulo de 90 graus, mais ou menos assim, e frequentemente indicamos o ângulo desta forma, precisamente para indicar que tem 90 graus de amplitude. Se quisermos representar um ângulo de 180 graus, basicamente desenhamos uma linha reta onde temos um ponto que é o vértice do ângulo e de onde partem as duas semirretas que o definem, tal como temos um ponto aqui e aqui. Se quisermos um ângulo com 360 graus de amplitude, no fundo fazemos uma rotação completa e as duas semirretas que definem o ângulo são coincidentes. Se assistirmos, por exemplo, a competições de patinagem artística, poderão ouvir comentários como Oh, ele fez um 360, ou noutros desportos, como o skateboard, indicando que o patinador ou a prancha de skate deram uma volta completa, fizeram uma rotação de 360 graus. Mas aquilo que devem ter presente, e que pode não ser óbvio à partida, é que esta noção de graus é um sistema de medição construído pelos humanos e não é a única forma que existe para medir a amplitude de ângulos. Se pensarem nisso, porquê é que dizemos que uma rotação completa tem 360 graus de amplitude? Há algumas teorias possíveis e encorajo-vos a pensar nisto, a pensarem porquê é que na nossa cultura 360 graus é associado a uma rotação completa. Bem, há algumas teorias sobre isto, como vos disse. Uma fala de calendários antigos. Mesmo o calendário que usamos atualmente é parecido com isto, mas houve calendários antigos nos quais um ano tinha 360 dias. Alguns astrónomos antigos observaram que as coisas no céu pareciam mover-se 1 360 avos por dia. Outra teoria é que na antiguidade os babilónios gostavam muito de triângulos equiláteros e tinham um sistema de numeração de base 60, portanto tinham 60 símbolos para os números. Nós só temos 10 símbolos diferentes, temos um sistema de numeração de base 10. Eles tinham um de base 60. No nosso sistema gostamos de dividir as coisas em dezenas, no sistema deles provavelmente gostavam de dividir por 60. Se tivéssemos um círculo e desenhássemos no céu interior 6 triângulos equiláteros com um vértice no centro e os outros 2 sobre a circunferência, e se dividíssemos cada um dos ângulos ao centro 60 vezes, ficaríamos com 360 pequenos ângulos, todos com a mesma amplitude, e todos juntos cobrem toda a rotação, originando a noção de 360 graus. Mas aquilo de que vos quero falar neste vídeo é uma forma alternativa de medir ângulos. Esta forma alternativa, ainda que a partida possa não vos parecer tão intuitiva, de algumas formas é muito mais, digamos, pura do ponto de vista matemático do que os graus. Não é baseada nestes artefactos culturais de sistemas de numeração de base 60 ou em padrões astronómicos. Um ser de outro planeta não usaria graus, especialmente se o uso de graus for motivado por fenómenos astronómicos, mas talvez usasse aquilo que vamos definir como radianos, porque não se baseia em artefactos culturais. Vamos então direitos ao assunto e definir o que é um radiano. Vou desenhar aqui uma circunferência, é só um esboço, não ficou muito mal. Vou marcar o centro da circunferência e agora vou desenhar um raio. A palavra raio vem do latim radios. E podem ver que esta palavra tem semelhanças com a palavra radianos. E isso não é uma coincidência. Vamos então dizer que esta circunferência tem um raio de comprimento R. Agora vamos construir um ângulo. Vamos desenhar um ângulo ao centro que vamos identificar pela sua amplitude θ. Mas este é um ângulo especial. Se olharmos para o arco de circunferência, cujos extremos são a intersecção de cada um dos lados do ângulo θ, estamos a falar deste arco de circunferência aqui. Este arco de circunferência aqui. E vamos dizer que este ângulo θ tem a amplitude certa para que o arco de circunferência meça exatamente R, meça o mesmo que o raio da circunferência. Dado isto, se quiséssemos definir uma nova medida para a medição de amplitudes, à qual queremos chamar radianos, quantos radianos diríamos que este ângulo tem de amplitude? Bem, é mais óbvia. Se, de certa forma, virem os radianos como outra forma de referir algo que está relacionado com o rádio, com o raio, então poderão pensar, olha, este ângulo define um arco de circunferência com o comprimento igual ao raio, igual a 1R. Portanto, por que não dizer que este ângulo θ tem um radiano de amplitude? Por que não dizer que isto tem um radiano? E é precisamente assim que um radiano é definido. Quando tem uma circunferência e tem um ângulo com um radiano de amplitude, o arco de circunferência que lhe corresponde tem exatamente o mesmo comprimento que o raio dessa circunferência. E vão perceber que isto pode ser bastante útil à medida que vamos olhando para outras circunferências e outras situações. Quando usamos graus, temos de recorrer a alguns cálculos para pensar na circunferência e no comprimento de um arco de circunferência comparativamente ao do raio. Aqui, a amplitude de um ângulo dá-nos uma informação direta sobre o comprimento do arco de circunferência que lhe corresponde. Vamos explorar um pouco mais este conceito. Vou desenhar aqui mais uma circunferência, mais uma circunferência aqui, este ponto aqui é o centro, vou desenhar aqui este raio e vamos falar deste ângulo. Depois do que dissemos sobre os radianos, que ângulo será este? Qual será a amplitude em radianos deste ângulo? Qual será a amplitude em radianos de um ângulo que dá uma volta inteira? De um ângulo que em graus tem 360 graus de amplitude? Se nos basearmos nesta definição, qual será a amplitude deste ângulo em radianos? Bem, vamos pensar no arco de circunferência que corresponde a este ângulo. O arco de circunferência que corresponde a este ângulo é a circunferência inteira. Corresponde à circunferência inteira. Corresponde a toda a circunferência. E então qual é o comprimento de uma circunferência relativamente ao comprimento do respectivo raio? Isto tem comprimento R. E se o raio da circunferência tem comprimento R, qual é o comprimento da circunferência medido em função de R? Bem, sabemos isso. É 2πR. 2πR. Então, voltando a pensar neste ângulo, o comprimento do arco de circunferência que lhe corresponde mede quantos raios? Mede 2πR. Tem de comprimento 2πR. Portanto, este ângulo aqui, este ângulo, vamos identificá-lo pela sua amplitude X. O X, neste caso, vai ser 2π radianos. Radianos. E corresponde a um arco de circunferência de 2πR de comprimento. Se o raio medisse uma unidade, então isto seria 2π vezes 1. 2πR. Então, sabendo isto, vamos começar a pensar em como é que podemos converter radianos em graus e vice-versa. Vamos começar por pensar no que temos aqui. Se dermos uma volta completa, acabamos de ver que isto corresponde a uma amplitude de 2π radianos. 2π radianos. Radianos. E a quantos graus é que isto vai ser igual? Bem, isto já sabem. Uma volta completa corresponde a 360 graus. Podemos escrever a palavra graus ou usar esta notação para indicar graus. Mas neste vídeo, vamos escrever mesmo a palavra graus. Graus. Pode tornar as coisas um pouco mais claras para que se perceba que unidades temos em cada caso. Agora, se quisermos simplificar isto um pouco, podemos dividir ambos os lados desta igualdade por 2. E, neste caso, deste lado da igualdade, ficamos com π radianos. π radianos. O que será igual a quantos graus? Será igual a 180 graus. 180 graus. E podem vê-lo aqui. Isto é um ângulo de 180 graus. E também podem ver que se desenhassem uma circunferência à volta deste ponto, veem que, para desenhar o ângulo que cá estava, teriam de andar metade de uma volta na circunferência. O arco da circunferência que corresponde a este ângulo é metade da circunferência. E metade da circunferência tem π raios de comprimento. πr de comprimento. Portanto, dizemos que a amplitude do ângulo que lhe corresponde é π radianos. E π radianos é equivalente a 180 graus. E, a partir daqui, podemos perceber como fazer outras conversões entre estas unidades. Por exemplo, um radiano corresponderá a quantos graus? Bem, para descobrir isso, basta dividir ambos os lados desta igualdade por π. Vou dividir π por π. E, para mantermos a igualdade, vou também dividir 180 por π. E como é que ficamos? Deste lado ficamos apenas com 1 e, do outro lado, ficamos com 180 sobre π graus. Portanto, 1 radiano é igual a 180 sobre π graus. O que nos dá uma forma interessante de converter estas unidades. Agora, vamos pensar nisto ao contrário. 1 grau corresponde a quantos radianos? Vamos começar por copiar esta igualdade aqui. E, dissemos que π radianos é igual a 180 graus. Então, agora, queremos pensar em 1 grau. Como obtemos 1 grau? Podemos dividir ambos os lados da igualdade por 180. E deste lado, 180. E como é que ficamos? Ficamos a saber que π sobre 180 é igual a 1 grau. π sobre 180 radianos é igual a 1 grau. 1 grau. Percebo que isto possa parecer confuso ou até assustador. Para mim também foi quando vi isto pela primeira vez. Até porque não é nada frequente contactarmos com esta forma de medir amplitudes na nossa vida cotidiana. Mas vamos ver noutros exemplos que, desde que tenhamos presente que 2π radianos corresponde a 360 graus, ou que π radianos corresponde a 180 graus, podemos sempre voltar a deduzir estas duas igualdades. Vocês podem dizer, como é que eu me vou lembrar se é π sobre 180 ou 180 sobre π? Mas basta lembrarem-se, e espero que isto seja para vós intuitivo, que 2π radianos é igual a 360 graus. E no próximo vídeo vamos ver vários exemplos para garantir que conseguem converter com facilidade estas unidades, tanto num sentido como no outro.